Ai, que delícia! Hã? Acabou? Ô mãe! Eu tô ocupada fazendo canjica, tu quer o quê? Quero comer, tô morrendo de fome! Menino da peste, tá amundiçado! Tu acabou de comer agora, hein? Eu quero comer até passar mal! Não vai comer agora, não! Mas eu quero! Eu já disse que não! Rapariga! Respeite sua mãe, cabadepea! Quero comer! Oxi! Hã? 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 Ai, que gostoso a minhoquinha! Hã? 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 Peraí, 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 peraí! Eu vou meter a faca! Hã? Hã? Toma! Hã? 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 Cadê minha comida, seu vinhado? A partir de hoje, tu vai fazer uma dieta! Dieta é o caralho? Eu quero lasanha! Alguém tragar aí a salada! Salada não! Eu quero buchada, hambúrguer, cuscuz e pizza! E que tal uma sopinha com bastante verdurinha? Não verdura não! Eu quero macarrão! Mas tu tem que fazer a dieta! Não! Dieta não! Enfira o seu rabo! O poder da dieta te obriga! O poder da dieta te obriga! O poder da dieta te obriga! Eita! Eu acho que agora ele vai querer fazer a dieta! É o quê? Ou a dieta aqui? Ai! Eita boba da peste! Ele matou o nutricionista! Misericórdia! Eita! Agora eu colabrei! Vamos embora! Eu tô com diarreia! Volta amanhã! Só que não! Socorro! Qual é a meta de like pra esse vídeo? A meta é 80 mil! Então deixe seu like! E se inscreva no canal, Cabado e Pea!